Demissão, a palavra que ninguém quer ouvir nesse momento. Empresários de campos estão tentando evitar essa situação, mas muitos não conseguem ver outra saída e temem ter que encerrar contratos com trabalhadores. As alternativas começam a se esgotar, principalmente depois que as medidas restritivas foram prorrogadas pelo governo do Estado até o dia 30 de abril. A questão das demissões é uma realidade. A cada dia que passa, sem o movimento diário, os títulos estão indo a cartório, e quando vai a cartório o valor é muito maior, porque as custas cartoriais, e o não cumprimento das obrigações traz um desânimo muito grande. O decreto foi publicado na última segunda-feira pelo governador Wilson Witzel devido à pandemia do novo coronavírus. Continuam suspensas as seguintes atividades. Funcionamento de academias, funcionamento de shopping centers e centros comerciais e estabelecimentos congêneres, atividades coletivas de cinema, teatros e afins, realização de eventos com presença de público. Bares, lanchonetes e restaurantes devem limitar o público a 30% de suas atividades. A população não pode frequentar praias, lagoas, rios e piscinas públicas. Enquanto não reabrem, as empresas tentam alternativas para as vendas, como a entrega na casa do cliente, o chamado delivery. Mas ainda assim, o número de pedidos não gera o mesmo lucro de antes. As portas estão fechadas desde o dia 23 de março. Para muitos empresários, não é só o dinheiro que deixa de entrar, mas também as contas que se acumulam. Pelo menos 70% das lojas em campos estão fechadas neste período e talvez muitas delas não retornem às atividades. Nós não sabemos qual vai ser o reflexo daqui a quatro meses da economia local e nacional. E nós entendemos que a volta da normalidade não será no efeito que nós tínhamos há um mês, dois meses atrás. vai ser de 40% a 50% menor. A esperança dos empresários de campos é que seja feito um sistema de rodízio no comércio para tentar amenizar as consequências, já que as dívidas continuam. Já estava difícil pagar os nossos impostos, cumprir com nossas obrigações. Pior ainda fica se nós daqui a quatro, três, quatro meses, tivermos que pagar de uma maneira dobrada o imposto do mês mais o imposto anterior. E as obrigações também com tributos e as obrigações com folha de pagamento e com despesas fixas e variáveis é um complicador muito grande para que a nossa economia continue rodando.